Contei tudo o que está acontecendo com ela E aí pessoal, como é que vocês estão? Como prometido no vídeo passado Cara, eu estou a evitar errar No princípio do vídeo e ir diretamente na jugular Para ter mais tempo para a gente poder falar ao decorrer do vídeo, entendeu família? Então, quem me acompanha aqui já escreve no canal Já ative o sino das notificações Nunca mais divulguei o meu Instagram Vai estar aqui Não, vai estar aqui O meu Instagram vai estar aqui Eu falei que ia contar para vocês O que aconteceu com a Ine É que eu também tenho recebido várias mensagens Muitas, mas muitas mensagens De pessoas querendo saber O que aconteceu exatamente com a Ine Cara, o Pereira orar isso quando corta o cabelo é muito notável É muito notável Já não estamos mais na toa de pegar leve com o Pereira Agora vou zoar também Vou lhe zoar também Então Então vocês vão ter que aturar a família Já pegamos muito leve com ele Agora vamos começar a apertar Mas fica muito diferente Então, tudo começou algumas... Diferente não Algumas semanas não Há alguns dias atrás Acho que já faz mais de 10, 11, 12 dias Ela de madrugada Em um desses dias aí Começou a sentir dores Começou a sentir dores E logo de manhã Assim que a gente acordou A gente foi para o posto E no posto Fizeram todos alguns exames Fizeram alguns exames lá E eles disseram que eram gases Que eram gases Então receitaram alguns medicamentos A gente pegou os medicamentos Lá no posto mesmo E aí voltamos para casa Ela começou a medicação E nesse mesmo dia Já naquele período Daí 17, 18 Ele lá começou a passar muito mal E aí a gente foi no UPA Tipo, a gente chamou o Uber Para voltar para o posto Mas o Uber lá disse Que nessas situações Melhor ir para o UPA Que era exatamente... Lá tratavam exatamente Dessas questões de emergência Aí a gente foi para o UPA O Uber nos levou para o UPA Lá fizeram alguns exames Um pouco mais completos Fizeram até o raio-x Fizeram lá Exame de urina Exame de sangue Fizeram o raio-x Mas mesmo assim Não detectaram nada E também disseram que Eram só gases E receitaram quase os mesmos medicamentos Que nos receitaram no posto Ela continuou tomando Continuou tomando E mesmo assim Não passava Quando depois de mais ou menos Uns oito dias Sete, oito dias A gente decidiu Voltar para o UPA Mas dessa vez A gente foi no UPA Lá do centro Cara, se desde o princípio Ela tomava os medicamentos E não estava a parar As dores não paravam Por que que esperaram oito dias? A gente até falou para o médico Que a gente já tinha passado Em situações como essa Seria bem melhor Eu, por exemplo Eu sou bundão Corro no juzinho Entendeu? Antes de mais nada Eu já vou correr no juzinho De preferência A vizinha tem que ser Alguém adulta Já também Que já entenda as coisas O pai sabendo disso O médico Fez alguns exames De novo Foi quando ele começou A suspeitar Do apêndice O apêndicite Foi aí que ele começou A suspeitar E decidiu Mandar fazer um Exame de Imagem Esqueci o nome Do exame aqui Mas era um exame Que dava para detectar Se era realmente Apêndice Todos os exames Esses exames Que eles Que eles queriam Que a gente fizesse Que a INE Fizesse nesse caso E aí conseguiram Detetar realmente Que era apêndice E que já estava Num estado um pouco Avançado Nesse dia Era para fazer O exame Não Era para fazer A cirurgia Nesse hospital mesmo O de Lombeiros Só que tinha Uma fila muito grande De cirurgias De emergência E aí eles disseram Quer dizer Eles nos mandaram Esperar Pela cirurgia E veio até Uma moça Dizendo para ela Ir tomar banho Porque já ia Entrar na sala De cirurgia Quer dizer Para os preparativos Para começar a cirurgia Mas aí Ela foi tomar banho Foi colocado Numa sala Lá de espera E do nada Eles falaram Que ia ser transferida A moça só veio Disse que Ela vai ser transferida Para um outro hospital Para poder fazer cirurgia Quando o médico Entrou na sala É quando explicou Melhor Ele disse que Estava muito cheio A fila de Cirurgias de emergência Que para ela Não poder esperar Muito tempo Então Tinha que ser transferida E aí Foi tudo Muito rápido Veio a ambulância Subimos Fomos até O hospital Metropolitano De BH É isso O hospital Metropolitano De BH Um hospital Muito legal Eu vou até gravar Um vídeo Falando O que eu achei Daquele hospital Porque sério Está em um nível Muito bom Para ser um hospital Público Público Sabe um nível Muito Eu acho que A Inê Ela já estava Se queixando Do apêndice A gente não sabia Ser apêndice Estamos a saber Agora Desde que chegaram Um mês depois Que chegaram Se eu me lembro bem A gente estava Sempre Eu estava sempre Acompanhando Lá no canal Dela No canal Do Pereira Eu sempre Via Que ela estava Sempre se queixando De dor Uma vez Até foram Acho que a pressão Que baixou Lá tinha Algumas fraquezas Também acho que Mudança de clima Eles foram No sul Aí mesmo Desse bairro Onde ele está Eu diria É um nível Muito Massa Sério E chegado Lá Colocaram Ela Numa sala De espera De novo Ambulância Samum Chamam Samum Mas não Esperou Muito tempo No mesmo dia Levaram ela Para ser Caramba Olha Eu estou falando Chamam o Samum O Samum Está aqui A executar Os trabalhos Dele Cara É para fazer A cirurgia Ela fez A cirurgia Lá Tudo certinho E Demorou Um pouquinho Demorou Um pouco Mais Do que eles Disseram Que ia demorar E Quando Terminaram O médico Veio explicar Por que Demoraram Porque o Apendicite Já estava Em um estado Um pouco Avançado Que eles Tinha que fazer Com cuidado Só que eles Não fizeram Do jeito Tradicional Que eles Fazem Tipo Aquele jeito De cortar Um lugar Para poder Fazer cirurgia Não Eles fizeram Alguma coisa Descopia Sei lá Que metem Câmeras E metem Também Os instrumentos Lá E cortam De acordo Com o que Eles estavam Vendo na câmera Acho que é isso Continuando Gente Eu tinha Entrado No supermercado Aqui Para comprar Algumas coisas Continuando No último vídeo Na última parte Que vocês viram A ambulância Saindo Foi o Will Que gravou Exatamente Na hora Que ela Estava sendo Transferida Do hospital Odilon Merez Para o hospital Metropolitano Para poder Fazer a cirurgia E depois Disso Eles mandaram Ela para uma Sala Lá Para poder Recuperar Ficou internada Lá Por acho que Cinco dias Ficou lá Por cinco dias A gente até Tentou fazer Uma live Lá Só que a internet Não estava Muito boa A gente também Não tinha Tipo A internet Do hospital A gente Estava usando A internet Do celular Mesmo E não estava Muito boa Por causa Do sinal E a gente Decidiu Deixar para lá Para poder contar Para as pessoas Depois Inclusive Essa mesma live Acho que tem 14 minutos Consegui ver Alguns trechos Recebia Muitas mensagens Das pessoas Preocupadas Com ela Tentando Procurar Saber O que Que vai acontecer Depois dos Cinco dias Ela teve Alta Ela sente Algumas dores Às vezes E também Disseram que Quer dizer Antes de a gente Sair lá Do hospital Tínhamos que Marcar uma outra Data Deixar agendada Uma outra data Para a gente Voltar lá Com ela Para poder fazer Uma revisão Se estiver tudo Bem ou não O médico disse Que se ela piorar Não precisa nem Esperar a data Que a gente Agendou A gente pode Voltar para lá A qualquer momento Mas até agora Está tudo bem Ela já está em casa O médico Também recomendou Caminhar um pouco Por causa dos Gases Gases Ela ainda tem Ela ainda está Com gases Então Eles recomendaram Ela se movimentar Fazer alguma Coisinha Não contando A intensidade Por causa da cirurgia Mas Para poder Eliminar os gases Também Então Nesses dias Todos Que a gente Não gravou A gente Estava nessa Correria Para tentar Resolver Essa situação E ela está Se recuperando Aos poucos Acredito Que assim Que ela se sentir Um pouco melhor Ela vai gravar Um vídeo Contando Para vocês Na versão dela E no próximo vídeo Eu vou Falar para vocês O que eu achei Daquele hospital Porque realmente É um hospital Muito maravilhoso Ficou parecendo Clínica Cara Estou a fim De ver esse vídeo Podes crer Rapaz Uma coisa Que eu acho Não é a primeira vez Que ela teve Esses sintomas Exatamente Os mesmos sintomas Que ela teve Nos primeiros dias Não é a primeira vez Ela já Aquilo que eu disse No princípio do vídeo Estou inteirado Teve Mais uma vez Em Moçambique Só que Em Moçambique É aquela coisa Chegou no hospital Deram comprimido Vai para casa E não sei Por que Por algum motivo Os comprimidos Que deram Ela Lá em Moçambique Funcionaram Tipo Não sei Se funcionou Ou se Só Retardaram O efeito Do Do apendicite Porque quando chegou Aqui Não estava Com remédio Sem remédio Não estava Dado Acho que Porque já estava Num estádio Bem avançado E aí Tivemos que ir Num hospital Mesmo Ah não Sem vocês Sem vocês Aperceberem Aquilo foi Piorando Foi piorando Até que chega Num momento Porque se eu Me lembro bem Eu quando estava Quando estava Sobre o apendicite Apendicite é um resto De fezes Que Colar no reto Uma coisa Assim E o órgão Não trabalha O apendicite Não trabalha Direito Então O apendicite Incha Entendeu? O apendicite incha Doi pra caramba Aqui Sempre que eu Sinto dores Abdominados Eu logo penso Que é apendicite Entendeu? Então eu faço Minhas próprias pesquisas Para não chegar No nível De Estou aí No hospital E eles não sabem O que fazer E pra já Eu já disse Eu prefiro gastar Dinheiro No hospital Do que Em outras Coisas Entendeu? Eu prefiro gastar Cem mil coisas No hospital Eu não quero morrer Na mão desses incompetentes Parceiro Não, 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 não Por isso que Um sistema de saúde Bom Ou pelo menos Doutores bons Faz muita diferença Faz muita diferença Tá a ver? Fez a grande diferença Não que a gente Não tenha bons Doutores públicos Aqui Temos Bons Bons mesmo Inclusive É meio duvidoso Mas vai lá Inclusive Eu já quase morri Graças ao Hospital público Vai estar aqui Sendo sarcástico Pra caramba Bom dia E algumas pessoas Já te falaram Que ainda bem Que vocês viram Para o Brasil Agora Para ela poder Ter essa cirurgia Porque acredito Que em Moçambique Então é uma coisa De Deus mesmo A gente estar aqui Exatamente nesse momento Em que ela Teve essa crise E ela sofreu Essa Quer dizer Em que esse apendicite Chegou a um estado Muito avançado Mas graças a Deus Do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Advais E ainda notificações Para poder acompanhar Toda a nossa trajetória Aqui no Brasil Até o próximo vídeo Até a próxima E não se esqueçam de deixar o like O que ele gastou Eu tenho contato Eu tenho contato do Pereira Mas não sei se ainda funciona Não vou lhe mandar uma mensagem Inscreva-se no canal Ative-se na educação Não se esqueçam de partilhar o vídeo Com pessoas interessadas Nos vemos a próxima Tchau